Bom pessoal, eu vou falar aqui de algo que começou com uma observação que eu fiz vendo um livro, e que isso cresceu, 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 e de repente se tornou uma ideia que aparentemente tem consequências em uma série de áreas, e há um ponto, pegando essa catástrofe do Filho Vermeano, que eu vou explicar o que é, e isso daí, em vez de explicar esse fenômeno, eu pego ele como evidência de algo muito maior, que acontece não só aqui nesse planeta, com evidências, com provas, etc. Então, aí esse cidadão aqui é o Calceiro, que muita gente na minha idade viu os filmes dele, aquela coisa toda, e esse livro aqui foi o livro que ele colocou, o Rojos, e que foi um livro que fez época, e as pessoas liam ele, quem estava interessado em ciência, lia sobre ele, e um dos capítulos que era muito interessante, é quando ele explicava a história dos irmãos Álvaros, sobre os dinossauros. Que os dinossauros, hoje está praticamente sedimentado a ideia de que foi uma pedra imensa, que caiu no tamanho de 10 quilômetros de diâmetro, um troço gigantesco, uma montanha, que caiu na península de Ocatã, no México, levantou uma nuvem de poeira, essa nuvem de poeira fez com que a temperatura no planeta esfriasse, quando a temperatura esfriou, as espécies morreram, quando os dinossauros, até o plâncton no oceano, ele muda. É uma coisa realmente impressionante, mas há um detalhe, isso daí se torna possível, porque o... Isso se tornou possível, porque o... Essa pedra caiu numa região que estava cheia de sulfato, e o sulfato, ele causa, ele barra a energia solar, o enxofre oxidado ele barra. Então houve uma casualidade, se não tivesse caído nessa área com sulfato, talvez ainda hoje houvesse tirado os salvos por aqui ao redor. Mas foi uma... Ele caiu numa região, isso... Por uma felicidade ou infelicidade, isso acabou com a espécie naquela época. Então começou-se a se pensar que todas as outras extinções que aconteceram teriam sido causadas por asteroides. Mas não foram encontradas evidências sobre isso. Não há evidências que demonstrem isso. E aí a gente pega para ver os diversos períodos da Terra, e para tentar entender o que está se falando. Você vê, o... O mesozoico que é a era dos dinossauros, ela dura de 250 milhões de anos atrás até 65 milhões de anos atrás. É um período de tempo bastante extenso. Ela vai terminar com o tal asteroide que bateu no planeta. Aqui, 65% das espécies desapareceram. É um número muito grande. O problema é que há 250 milhões de anos ocorreu uma tragédia muito pior. É a pior de todas que se consegue ter no registro geológico. Em que 95%, 90% a 95% das espécies do planeta desaparecem. É um número fantástico. É uma coisa que não tem igual. É como se aqui nessa sala sobrasse uma pessoa. De repente. Pum. Acabou. E os caras nunca entenderam esse jeito. Porque não há evidência de que houve queda de um asteroide ou de qualquer coisa. No caso do Cretáceo, aqui no final do Filho dos Dinossauros, entre uma camada e outra de Terra, você tem uma fina camada, que eles chamam a interface Cretáceo Terciário, CT, em que você tem um pouquinho de irídio. Irídio é um metal que tem nos asteroides, nos meteoros, sei lá. Então, isso indicava que isso tinha sido causado por um asteroide. O problema é que aqui não tem. E nas outras extinções, você tem problemas semelhantes. Eles colocaram. Como eles encontraram uma solução desse, queriam achar a mesma solução para isso. É isso que o Carl Sagan procurou colocar. E ele coloca, inclusive, que essa periodicidade, que é uma periodicidade que não é muito regular, como vocês podem ver, né, essa periodicidade seria causada por algo que mexeria com a tal da nuvem de Urte, que é uma nuvem que está bem longe da Terra, que cerca o sistema solar, e que seria agitada de tempos em tempos, fazendo com que viesse um monte de pedra, e uma delas acabaria atingindo o planeta, causando as extinções. O problema é que não há essas evidências aqui. Esse é um ponto aqui. no caso, quando a gente olha essas extinções que ocorrem. A extinção do Permiano, ela é dramática. Então, isso também chama atenção. Ela é dramática. Ela praticamente é como se a vida acabasse na Terra. Sobrou muito pouca coisa. Aí, isso daí é outra representação do mesmo fenômeno. A Terra, desde que surgiu há 4 bilhões e meio de anos atrás, pá, 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 e aí você tem essas extinções que ocorrem periodicamente. Então, são coisas periódicas que vão ocorrendo no planeta. Esse daí é um bichinho que havia no final do Permiano, chamado Trilobita. O Trilobita, ele é tipo um caranguejinho. E ele existiu durante 300 milhões de anos. Ele vai existir durante toda a Era Valeozoica. Ele vai existir durante todo esse período aqui. Que vai do Cambriano até o fim do Permiano. Durante 300 milhões de anos. É um terço de bilhão de anos. É muito tempo. E ele, de repente, ele acaba. Ele acaba. Essa catástrofe do Permiano, ela é terrível. Ela acaba com esse animal que é extremamente adaptável. Então, isso não deixa de chamar bastante atenção. Isso aí é os diversos ramos dos Trilobitas. E um é muito bem sucedido, que vai até o fim do Permiano. Aí, de repente, ele acaba. Ele morre. Então, você tem aqui as diversas eras. Isso daqui é os dinossauros. 65, 75% das espécies. É difícil você precisar um número. Aqui, o Permiano, uns 90% ou uns 96%. Pode-se ver que é realmente bem maior. É bem maior e é terrível isso. E não tem evidência de asteroides. Não tem nenhuma evidência. Isso aí são algumas das espécies que estavam ao redor nessa época. Isso daí são as árvores que fidelam o carvão nosso no período carbonífero. Isso aqui são animais magníficos que haviam nessa época. Não são dinossauros. São répteis. Alguns já com algumas características de mamíferos, de onde nós vivemos. Nós viemos por evolução. Parece um cachorro, mas é um réptimo. E bélulas enormes, baratas enormes. Tudo esse tipo de coisa. Isso tudo acaba no fim do Permiano. Acaba de repente. Animais nos oceanos. Os oceanos, teoricamente, deveriam ter uma certa estabilidade. Isso tudo desaparece. Hoje nós temos muito dessas duas conchas, animais com duas conchas nos oceanos, porque desapareceram os outros animais que eram concorrentes deles. Então, isso daí é uma coisa que não deixa de chamar a atenção. Aí o que se descobriu é que na época da extinção do Permiano, aconteceu quase que um imenso vulcão, que eles chamam de Siberian Traps, armadilhas siberianas, em que houve a liberação de 3 milhões de metros de... como é que é? 3 milhões de quilômetros cúbicos de lava. É um número fantástico. E nessa extensão do que aconteceu, houve liberação de gases que deixou a vida praticamente impossível no planeta. Essa é a teoria. E se você quer colocar qualquer coisa sobre isso, você tem que explicar esse daí também. Você não pode deixar de explicar esse fato aqui. Obviamente, isso aqui devia ser mais extenso, porque na medida em que a geologia caminha, os traços geológicos tendem a ser apagados. Você não está pegando parte do oceano, etc, etc. Então, temos um fato. E essas armadilhas siberianas, para elas se formarem, precisaria de muita energia. Você vai ter que romper uma camada de terra, de solo, de rocha, de 40 quilômetros. Então, isso aqui é algo que requeriu energia. Muito. Muita energia. O período perniano, o período carbonífero, particularmente, 100 milhões de anos antes disso ocorrer, são períodos extremamente calmos na Terra. Você não tem nada. A Terra está tranquila em termos de vulcanismo. Tem vulcanismo aqui e ali, mas, pelos registros, por tudo que os geólogos verificaram, você não tem um vulcanismo extenso. Isso é a explicação que eles vão dar em cima dessas armadilhas siberianas, que liberou o gás, parou o sol, e aquilo ali, praticamente, quase que extinguiu a vida no planeta, atingindo, inclusive, os oceanos. Eles mostram lá que os oceanos ficaram cheios de H2S, não sei o que, tudo isso. E, pá, a gente tem a mudança do meio ecológico, por causa dessas armadilhas siberianas. Só que tem uma outra coisa que acontece também no Permiano, no fim do Permiano. A Pongéia, que era um continente único, ela subsiste até o fim do Permiano. Quando chega o próximo período, a crosta está rachada. Como é que se racha toda uma crosta terrestre, que seja 20 quilômetros de espessura, de rocha? Você precisa de muita energia para fazer isso. Muita energia. Isso não aconteceu assim, olha, pá, o carro pegaram uma britadeira e ficaram quebrando lá os trilobitas até conseguir quebrar. Isso é um fenômeno, é único. É único e a coisa foi violenta. E não é evidência de batida de uma pedra de tamanho suficiente para fazer isso. A pedra que bateu lá em Ficatã tinha 10 quilômetros, a do fim dos dinossauros. Ela não fez isso. Isso daí é um fenômeno único, essa rachadura. Depois que tem as rachaduras, você começa a ter os continentes se afastando. Você não tem esse tipo de coisa, pelo menos do que se vê na literatura antes. Você vai ter isso daqui, que é causado por chamadas correntes de convecção internas, em que a lava vai escorrendo, ela vai afastando os continentes. Isso é causado pelas correntes de convecção. Um detalhe interessante, a tal de Antártica, a tal de Austrália, ela se separa e vai lá para o meio do oceano passivo. Então, você tem coisas aí que estão envolvendo forças enormes e que, no caso da separação dos continentes, é por um período de tempo longo. No caso da rachadura dos continentes, é a coisa que aconteceu ali na hora. Então, os tais da armadilha ciberianas e a rachadura dos continentes, isso está associado. Não é possível que haja duas liberações de energia enormes muito perto no tempo. Muito embora eu... Isso é apenas conjecturo. Porque você precisa datar muito bem, datar essas coisas muito bem 250 milhões de anos atrás, é complicado. Isso daqui foi o que chamou a minha atenção quando eu fiz esse trabalho. Eu vou voltar para aquela. Isso aqui é chamado a placa do Pacífico. A placa do Pacífico, se você tirar a Austrália e botar ela para o lugar onde ela estava, ela é redonda. A placa do Pacífico é redonda. A placa do Pacífico foi a coisa que me chamou a atenção. Eu estava na casa do meu pai, estava lendo esse negócio e vi, mas peraí, como é que pode um troço desse tamanho, com fundo oceânico, que é mais fino do que o continente, o continente rachar e esse cara aqui não racha e fica com formato redondo. Isso é sombra. É sombra do núcleo. É uma explosão. Foi o pensamento que me veio. Aí eu tive que parar para pensar nesse negócio. Havia naquele momento uma série de coisas. aí foi até que eu estava na cozinha lá, na casa do meu pai, estava mexendo no ovo. Vocês sabem distinguir o ovo cru do ovo cozido? Sabe como é que faz? Aqui, olha. Eu giro e quando eu paro, ele para. Esse daqui está cozido. Esse daqui eu giro, para, ele volta a mexer. Ele está cru. O que é que está aqui dentro? Aqui são correntes de convecção. Elas continuam andando aqui dentro. Aqui está duro. Então, quando eu paro, a inércia para, ele para. Esse daqui não. Ele volta a andar. Aí, aí foi. Foi até engraçado porque o meu pai me viu fazendo aquilo ali e veio me perguntar o que eu estava querendo, não sei o quê. Eu disse, ah, eu estou com uma ideia meio doida aqui. Eu expliquei para ele e um dia depois ele disse, olha, você estuda esse negócio que pode ser uma coisa muito legal. Eu fiquei elaborando até que finalmente eu peguei e escrevi o artigo, né? Aí você vê. essa placa do Pacífico, ela tem um monte de vulcão ao redor dela e ela não tem nada praticamente dentro. Ela é inerte. Como é que pode isso? Você vê que todo o resto do planeta rachou que nem um cristal. A placa ficou ali. Então, você tem que explicar a quebra, tem que explicar o... como é que se diz? o Sibéria-Antrápice, porque o Sibéria-Antrápice explica uma extinção. Então, tem que ter uma coisa e tem que ter outra, né? E tem um outro problema também que é o tal o tal do magnetismo no planeta. O magnetismo no planeta, o polo magnético, ele não coincide com o polo geográfico. Ele caminha. E na medida que ele caminha, ele dependendo do período, ele muda de direção. Como é que o núcleo que está girando lá não segue a inércia do planeta? E como é que ele, de repente, muda de direção? Isso também me chama a atenção, me chama a atenção nos textos que eu li. E tudo que se sabe do centro da Terra é tudo conjectura. Você sabe do luz. Você tem um terremoto, uma onda migra para o interior e você vê ela saindo no outro canto e você tira conclusões a partir daí. Mas ninguém tem uma amostra do interior da Terra. Isso daí não existe. E existe esse fenômeno aqui. Então, como é que a gente pode explicar essa mudança de direção, todo esse negócio aí? São coisas que chamam a atenção, como eu estou dizendo para os senhores. Isso daí é a representação do polo que é causado por esse núcleo. E é por causa desse núcleo que a gente tem o planeta que tem. Onde os planetas que não têm isso, Marte, Vênus, se tem, tem é mínimo, né? Eles são planetas que é complicado ter vida lá. Por causa da radiação solar, radiação que vem de outros cantos. Nosso planeta é protegido. Isso aí vira aurora, aurora boreal, aurora astral, né? Então, é uma proteção que o nosso planeta tem. Se isso aqui parasse, é o que os caras tentam mostrar naquele filme, na ficção, né? A gente iria ter um monte de problemas por aqui. Porque a radiação viria direta. A gente tem as várias camadas, né? Eu achei interessante isso para mostrar o interior, que é sólido e está a uma temperatura elevadíssima. A última estimativa é 6 mil graus, eu vou mostrar aqui, e uma pressão de 1 milhão e 400 mil atmosferas. Então, a gente pode ver o seguinte. Os planetas, eles se formaram no mesmo disco de poeira. Esse disco de poeira tinha o que se chama de um momento ocular, rodando ali aquela coisa toda, né? Então, a poeira, as pedras, sei lá, se condensaram e formaram o que a gente chama de planetas. Em distâncias enormes. Se a gente fosse colocar nessa proporção que está aqui, isso aqui ficaria um pontinho minúsculo. Isso aqui é apenas uma representação, né? E as distâncias são também enormes. Mas ficou no mesmo plano, praticamente, com pequenas variações. Esse plano é chamado de plano da eclíptica. Por onde passam as constelações do Zodíaco, que a gente vê no céu. Nós estamos atualmente na constelação de Sagitário. Então, o Sol está em Sagitário, então, por isso, é que a Terra, vamos dizer, cadê a Terra? Está aqui, o Sol está aqui, a constelação de Sagitário ficaria nessa direção. Então, as constelações do Zodíaco ficam aqui, isso é um plano. Esse plano não é o mesmo plano do Equador. a um ângulo de cerca de 25 graus, 25, ele tem aí um número certinho, em que a Terra está inclinada, que é o que o cara causa inverno e verão, né? E Plutão, que já não é mais planeta, tem uma órbita diferente, mas Plutão é muito pequeno, e isso não entra aqui no caso. Os planetas, todos eles estão nesse plano, e eles giram na mesma direção, e com uma única exceção, eles também giram. A rotação deles é no mesmo sentido dessa rotação em torno do Sol. Eles mantêm o momento angular da nuvem que deu início ao sistema solar. Isso aí é uma representação desse negócio, a nuvem se formando, os planetas se formando, com cometas, aquela coisa toda, né? Choque entre os corpos, né? E as coisas vão acontecendo aqui. Só que tem um problema. Os planetas, como eles nos apresentam hoje, eles têm um eixo inclinado. O eixo de Mercúrio é zero, praticamente. Mercúrio é pequeno no tamanho da Lua. Vênus é um planeta que virou ao contrário. Ele gira ao contrário. Ele gira ao contrário. A Terra, ela tem uma inclinação de 23 graus. 23 graus. Marte tem 25 graus. Percebam só que esses números são parecidos. Isso aí chama atenção, muito embora eu não tenha colocado nesse trabalho ainda. Eu tenho um palpite, mas não coloquei nesse trabalho. Júpiter tem uma inclinação de 3 graus. Uma inclinação de 3 graus numa massa igual a Júpiter, que é mais do que toda a massa dos planetas juntos, é muita coisa. Aconteceu alguma coisa em Júpiter que causou essa mudança de eixo. Saturno, com todo o tamanho dele, mas é bem menor do que Júpiter, ele tem uma inclinação de 26 graus. Como é que Saturno conseguiu essa inclinação? Urano tem inclinação. Neturno tem 28 graus, semelhante aos dos outros. Urano é de 90 graus. E o Saturno tem também um sistema de anéis que está no mesmo plano do Equador. Isso tudo daqui chama atenção. E temos também a Terra com a Lua. A Lua está no plano da eclíptica. Ela não está no plano do Equador, está no plano da eclíptica. E ele está com eixo alto de Mercúrio, de 90 graus em relação... 90 graus em relação à eclíptica. Então, alguma coisa esses caras estão tentando nos dizer. A Lua é considerada como tendo sido o choque com um corpo do tamanho de Marte, que se chocou com a Terra e formou uma nuvem de detritos que, na Terra primitiva, de bilhões de anos atrás, ela se condensou e formou um corpo. Esse corpo, ele seria a Lua e ele segue a eclíptica, segue a mesma direção, todo aquele negócio. Há uma pequena diferença, de cerca de 5 graus, que pode se considerar normal, porque esse troço deve ter sido violento. E o corpo talvez não tivesse o mesmo ângulo. O que temos que considerar? Temos que conservar o momento angular e a inércia das coisas. O momento linear. Mas ela fica praticamente no mesmo plano. Isso é o que a gente vê hoje, o céu com a calma que a gente tem. Aí vem aquele negócio. Se a Terra já fosse inclinada a 23 graus, o choque de um corpo desse, que aparentemente está no plano da eclíptica também, como tudo deve ter se formado nesse plano, o choque com esse corpo deveria ter provocado uma diferença bem maior do que essa. Só que isso não aconteceu. O que a gente tem é algo que se chocou aparentemente no mesmo plano e formou a Lua. Então, a inclinação do planeta pode ter sido posterior. O pessoal diz que não, que estava antes no plano do Equador e que o Sol, com as marés solares, sei lá o quê, eu já vi uns trabalhos aí. Mas faz-se um monte de volta para tentar explicar isso aí. Né? Então, vamos pegar tudo junto. Para essas coisas acontecerem, se a gente não vai considerar um choque planetário, um choque com o corpo grande, a gente tem que considerar uma fonte de energia interna do planeta. Ponto. Eu não vejo outra forma. Alguma coisa acontece a nível planetário. Os geólogos colocam que o nosso planeta permanece quente, apesar dos bilhões de anos, devido a uma fonte de energia, né? Que eles colocam como uma coisa calma, entre aspas, né? E a gente teria a decomposição do urânio, decomposição do tóreo, né? E de qualquer outra coisa que sejam radioativas. Isso vai mantendo o nível de aquecimento da lava. Mas eles colocam que isso daí é uma coisa que vai calma. Tudo é calmo e o que acontece não fala o que é. E aí, alguma coisa está acontecendo aí, né? Aí me veio a cabeça, isso daí foi quando eu estava na experiência do ovo lá na casa do meu pai, né? me veio a cabeça sobre as densidades dos materiais. Porque eu tive um pedaço de, na verdade, era do distênio na mão, que é uma densidade próxima de 20. Aí eu, na ocasião, lá no laboratório do Grandeio Comunidade de Colas, eu fui pesquisar qual era a densidade dos metais. O petróleo era muito pesado. E aí eu fui ver, eu fiquei pensando até que era urânio. Enquanto eu estou pegando urânio aqui na minha mão, fiquei preocupado. mas não, era com mistênio. Mas aí, isso ficou na minha cabeça. O urânio, ele é bem denso. Urânio é um dos elementos mais densos que a gente tem. O óxido de urânio também é denso. O ferro e o níquel, para comparação, eles não são tão densos. mas aquele núcleo, aquele núcleo do planeta, ele é feito, segundo os geólogos, de ferro e níquel, que, segundo os mesmos geólogos, migrou por causa da densidade. Então, era bola. Se esses caras migram, como é que o urânio não vai migrar? Não há porquê não dizer que o urânio não vai ter a tendência de migrar. Dizem eles que há uma certa afinidade do urânio por sílica, ou alumínio, ou seja lá o que for, e que isso, de certa maneira, reteria o urânio. Eu até gosto desse dado. Por quê? Gosto desse dado entre aspas, que é para justificar as coisas. O ferro e o níquel teriam migrado mais rápido e o urânio iria migrando mais lentamente. Isso aí chama atenção. Espera aí, se a fonte é do urânio e o urânio tem uma tendência de migrar para o centro, então nós estamos falando de algum fenômeno que está acontecendo aí. Se a gente considerar o urânio que tem aqui na crosta, que tem ali naquela terra, que tem aqui nessa parede, que tem ao nosso redor, dizem eles, isso é um número muito difícil de estimar, mas dizem eles que seria essa quantidade. Eu fiz a estimativa dessa quantidade para toda a Terra dar um urânio total de 1 milhão e 800 mil toneladas. É uma estimativa. Mas essa estimativa é uma péssima estimativa. Eu estou me baseando no número que é péssimo para uma crosta que já está aí há um bocado de tempo. Mesma crosta, mesmo as rochas mais antigas, como é que eu não posso saber que aquilo ali antes não estava derretido e o urânio migrou já no início lá do planeta quando aquilo estava revolvendo. É muito difícil você botar esse número. Aí vem os detalhes sobre o urânio. O urânio tem dois isótopos. Isótopo quer dizer o seguinte, o número atômico é o mesmo e você vai ter número de nêutrons diferente. Então você tem 235, 238. O 235 seria 0,72% do urânio. Ele é muito pouco. Você precisa concentrar esse urânio de 265 para você ter readores. Não concentra tanto. Se você vai fazer uma arma nuclear, você vai precisar dele a cerca de 85%. Arma nuclear com a tecnologia nossa. Tecnologia humana, eu vou mostrar aqui um exemplo de uma bomba atômica. A bomba de Hiroshima usou 65 quilos de urânio que aproveitou na explosão lá 10%. Hoje em dia nós temos bem mais eficientes. Nós estamos aperfeiçoando o método de matar. Mas esse é um número que é importante para a gente se a gente vai fazer alguma equivalência nesse negócio. isso aí é equivalente a 15 mil toneladas de TNT. Isso foi o... Se a gente considerar que o total de urânio de 255, que é o físio, o que causa a bomba atômica, o total dele com o que ele é 0,72% e 1 milhão e 800 mil toneladas, nós temos 13 mil toneladas. Isso é equivalente a 200 mil bombas de Hiroshima ou 3 milhões de quilo toneladas de TNT. Esse número em si já é grande. Porém, se a gente considerar que com quase toda certeza, sabe, não é possível que o urânio não tenha migrado por causa dele para dentro da Terra, se nós considerarmos esse número já é um número grande, é um número razoável, mas com certeza houve uma migração do planeta. Isso aí não é uma bomba atômica. Você tem uma massa chamada massa crítica, né, que isso aqui na verdade não é urânio de 255, isso aqui é urânio enriquecido em 255 cerca de 80%. Você tem uma carga explosiva, essa carga faz com que esse pino ou dois semisferos elas se unam e isso causa essa massa crítica com a pressão para causar esse efeito que a gente vê como uma explosão nuclear. E como é que isso funciona? Você, um nêutron é emitido por um átomo de urânio, ele bate num outro átomo, ele divide esse átomo e libera mais nêutrons que vão colidir com mais átomos fazendo com que haja liberação enorme de energia. Então, isso daí é a bomba atômica. Só que na nossa tecnologia, com aquela pressão daquela carga, a gente precisa de urânio muito concentrado de 235. Existe tecnologia para você já aperfeiçoar que você pode usar, usando refletor, você pode usar um urânio concentrado em 20% de 235. Quer dizer, com mais pressão ou refletores, você está diminuindo a tua concentração física, sua concentração visólica. Desculpe. E a gente sabe os efeitos desse negócio. Uma bomba de piroshima capaz de destruir uma cidade. Isso é uma bomba pequena para hoje em dia. Os caras têm uma eficiência muito maior. Isso aqui é cerca de 6 quilos de urânio que fez isso. Aquela coisa toda que a gente vê. Sombra de gente que desapareceu, foi vaporizada instantaneamente, ficou a marca no muro. É um próximo poderoso. Existe num lugar chamado, num país chamado Gabão, na África, existe um reator nuclear natural com urânio com 0,72% do urânio 275. Esse reator funcionou durante 2 bilhões de anos, uma coisa assim. E derreteu rocha. Ele usou água natural ali e para resfriar ele funcionou como um reator. A concentração de urânio 275 é menor. Ele queimou, efetivamente, em termos nucleares, o urânio que estava ali. Quer dizer, é o chamado Oco, o fenômeno Oco. que ele se formou na rocha e a água natural serviu de resfriamento. Em outras palavras, você pode ter em condições naturais a a visão, no caso, é controlada, né? Em condições atmosféricas, condições nossas aqui. Né? Muito bem. As condições estimadas no centro do planeta são de 6 mil graus com 1,4 milhões de atmosferas. Isso é o que eles estimam, colocando tudo. Olha, eu, 1,4 milhão de atmosfera é a atmosfera que não acaba mais. Se as condições são essas, eu faço a pergunta para os senhores aí, que lidam com tecnologia. Será que realmente a gente precisa concentrar o urano 235 para ter uma explosão atômica? Ele vai migrando. Ele chega lá no núcleo. Está lá na proximidade do núcleo a meio caminho, não sei qual é a condição que ele vai ficar. Ele fica numa condição quase explosiva. Eu chamei isso de gel nuclear quase explosiva. Já foi o termo que eu usei no artigo. Claro que não é o gel, não é a gelatina. Ele fica lá querendo, já está tendo uma visão nuclear controlada. Aí, se tiver um terremoto na superfície, a onda de choque, quando atingir esse gel quase explosivo, vai detonar ele, né? Boom! É uma possibilidade. Como é que a gente poderia explicar esses fenômenos como esse que eu falei do Permiano? A gente precisaria de alguma coisa para explicar isso. de tudo isso, a energia é muito grande. A energia só tem uma fonte, é nuclear. E se a fonte é nuclear, é o urânio que está o único jeito para ele migrar para o centro. Ele ficar no estado nessas condições de que a primeira coisinha que bater nele, boom! E ele vai embora. Uma pressãozinha a mais é o que ele está precisando. Aí vem o detalhe em termos dos períodos. Se ele migrar a 10 centímetros por ano, 5 centímetros por ano, isso explicaria os milhões de anos, as dezenas de milhões de anos entre cada extinção. porque vai precisar de muito tempo para ele ir. E a lava também tem a estágia de corrente de conexão. Quando ele sobe, desce, vai para o lado, mas na média o urânio estaria querendo descer. Qualquer químico que já fez uma experiência de decantação sabe que mesmo depois que você agita o negócio começa devagarzinho a querer descer. Então, é de se esperar que na média ele esteja querendo descer. Né? Agora, em que ponto que isso aconteceu talvez a pista seja dada pela placa do Pacífico? A placa do Pacífico talvez seja a grande pista, né? Então, a ideia não é explicar a extinção do Permiano. Eu não estou pretendendo explicar a extinção do Permiano. A extinção do Permiano ela se explica dentro desse jeito. Mas a ideia é que a extinção do Permiano seja a grande pista para explicar o Oeste. Inclusive, esse fenômeno da rotação dos planetas é ser inclinado. Porque não é só a Terra, são os outros. O que estava aqui até meio sem explicação, né? Aí a gente pega essa ideia ultrapassada, medieval, de que a Terra está sob uma tartaruga. Isso não é verdade. a Terra não está sob uma tartaruga. A verdade, depois de muita pesquisa, é que a tartaruga está de cabeça para baixo. O senhor não acha? Não é uma tartaruga normal. Ela está de cabeça para baixo. Em outras palavras, na verdade, essa é uma brincadeira. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente está afinando a mesa totalmente de cabeça para baixo e explicando os fenômenos que são causados por energia nuclear, claramente. Os próprios geólogos falam que é uma queima natural do urânio. E o que acontece se o urânio a um milhão e meio de atmosferas e seis mil graus estiver junto lá dentro de uma quantidade razoável? Né? Essas extinções periódicas poderiam ser explicadas pela pelo fluxo lento do urânio para dentro da Terra. Você tem uma paulada muito grande aqui no final do Permiano. As outras não são tão grandes, mas elas podem ter causado vulcanismo. Pode ter sido a queda de um asteroide? Pode, eu não estou descartando isso. Mas eu estou colocando que aqui com certeza não foi queda de asteroide nenhum. Isso aqui foi uma causa bem maior. Para causar o Sibere entrar, para quebrar a crosta, aqui foi uma coisa interna. E aí vem outro problema. O eixo inclinado do planeta poderia ser causado exatamente por uma explosão em algum nível lá no início do período geológico. isso a gente poderia colocar para os outros planetas também. A lua se formaria, o choque, a terra está do jeito que tem que estar, zero graus, tem o choque, a lua se forma e aí de repente daqui a pouco você tem a explosão e o eixo se inclina. Conformação de correntes de convecção contrárias para equilibrar o momento ocular. A parte do a parte do do permiano ela se explica por isso. Fica razoavelmente claro, pelo menos eu até agora estou para ver alguém me dizer alguma coisa que não pode ser isso porque não há explicação. até onde eu sei é a primeira explicação razoável para explicar esse fenômeno e a rachadura na crosta. A rachadura na crosta, por que isso aconteceu? Porque a pancada foi grande, você tem uma onda de choque, isso aqui tem que ser uma onda de choque, isso aqui não vai ser uma britadeirazinha quebrando lá, foi uma onda de choque. Todo mundo que já pegou uma batata e tentou botar um caminho na batata sabe que aquilo ali PUC fura com a onda de choque do negócio. É uma onda de choque. A onda de choque teria quebrado a crosta. Quebrando a crosta, a partir daí com as correntes de convecção renovadas lá por causa do problema da compensação do momento angular, você teria a separação dos continentes se mantendo. Você tem que justificar, esse é um problema também que eu vejo nos modelos, mas eu não quero desfazer deles para os outros que eu vi. Você tem que justificar também por que você não tem tantas correntes de convecção no carbonífero e no permiano, né? Carbonífero e no permiano são os períodos que precedem. Como é que você não tem como é que você não tem tanta corrente de convecção aqui que você vai ter corrente de convecção aberta depois disso? Você vai ter muito vulcanismo, vai ter terremoto, vai ter maremoto, sei lá, vai ter um bocado de coisa. Então, o que está acontecendo aí? Né? Então, se você tem a tal da explosão, urânio migrou, 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 exatamente facilitado por ter a calma no ambiente da lava, ele foi migrando, ele se concentrou e de repente veio aquele momento, veio um boom, teve um terremoto qualquer na superfície, qualquer mundinho, a onda de choque pegou, formou a sombra, a sombra da placa do Pacífico, o Siberian Traps rachou a crosta e as correntes de convecção ficaram afastando dos continentes, correntes de convecção resultantes disso. A energia, para causar isso, tem que ser energia nuclear, é muita energia. E aí vem o problema dos planetas. Os planetas, isso tudo se encaixa. É impressionante. A Lua e Mercúrio, que não tem inclinação do eixo, eles não têm tamanho suficiente com pressão nem líquido lá dentro para detonar uma carga lá dentro. Vênus é do tamanho da Terra. Aconteceu alguma coisa muito violenta aqui que fez o planeta girar. E o que acontece? Como você tem que compensar o aumento angular, a corrente de convecção fica violentíssima lá dentro e até hoje Vênus é um planeta violento de vulcanismo. É violento isso aqui. CO2, não sei o que, aquela coisa toda. A Terra, a gente acabou de falar a Terra. Marte, Marte é um caso especial, Marte é bem menor que a Terra. Então, pelo que eu pensei, mas isso eu estou conjecturando, ele teve a primeira explosão que mudou o eixo dele e como ele é menor ele esfriou e não teve mais migração. Provavelmente há um núcleo sólido em Marte ou qualquer coisa que o valha e a água que tanto falam ela teria ido para dentro da Terra porque o planeta morreu. Marte é um planeta morto, a gente sabe disso. Não tem placa tectônica. Se não tem placa tectônica é bem capaz de que isso seja causado porque não teve mais nada depois desse incidente inicial em que o planeta estava mais ou menos derretido como a Terra no incidente inicial. quando você pega Júpiter que tem essa diferença de 3 graus se você tiver um incidente nuclear lá dentro como isso aqui é uma grande esfera de hidrogênio pode causar uma reação termonuclear limitada. E aí o que acontece? O planeta se inclina um pouco porque a massa é muito grande causa fenômenos na superfície tipo a tal da mancha vermelha tipo assim isso aí ainda pode estar acontecendo igual acontece aqui na Terra e você tem também um pequeno anel esse anel é matéria projetada do próprio planeta para lá isso aí em Júpiter Saturno se a gente colocar para Saturno que é bem menor do que Júpiter bum ele mudou com uma reação nuclear que é pouco mas detonou aterro nuclear o material foi ajetado do planeta formando esses anéis que acompanham o Equador do planeta ele não está no plano da Eclipse seja lá o que causou isso está ligado ao que aconteceu aqui no planeta e fica num ângulo parecido com o nosso isso também chama atenção até que ponto essa carga não tem a tendência de explodir numa altura aqui dentro que causa exatamente essa inclinação porque são quatro planetas a metade dos planetas está nisso Urano a pancada deve ter sido grande aqui e Netuno também eu não parei para pensar nisso mas se a gente for parar para pensar nesses negócios a gente vai acabar descobrindo alguma coisa cada vez que eu olho num corpo celeste e vejo os dados que tem sobre ele esse negócio explica esse negócio explica explica muito bem sem problemas temos urânio urânio mira chegando um ponto que está lá e boom e no caso dos planetas gasosos o boom é maior porque você vai ter fusão de hidrogênio como na bomba H que é uma coisa bem bem maior no caso de Júpiter tem um fato agravante Júpiter não tem tamanho para ser estrela ele não tem todos esses astros que o mundo nos fala ele não tem tamanho ele é pequeno para ser estrela no entanto ele libera mais calor do que recebe do Sol e aí vem o quinto planeta o quinto planeta é um planeta que teria existido entre Marte e Júpiter que uns dizem que não existiu outros dizem que existiu outros dizem que ele explodiu por causa da gravidade de Júpiter ou que Júpiter não deixou formar mas eu paro para pensar se ele tivesse 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 deixado de se formar ele teria ele 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 estaria no plano da Eclipse que é o plano dos planetas mas esses asteroides eles estão para todo lado eles estão para todo lado eles giram em torno do Sol em todos os sentidos eu não vejo motivo para não considerar isso uma explosão e os asteroides eles tem formato irregular eles não se fundiram no espaço não tem como um globo desse tamanho se fundir no espaço não tem como eles são irregulares agora isso aí fica uma discussão a minha opinião é a seguinte que se fecha nesse modelo é um planeta que talvez tenha existido que ele era grande o suficiente para provocar a tal da explosão e pequeno o suficiente para ser destruído por ela isso se encaixa pode até dizer que não é que temos um modelo melhor foi junto não sei o que mas não tem nada que não diga que não possa ser a superfície de Europa uma lua de Júpiter é toda rachadinha ela é toda rachadinha de onde é que veio essa rachadura isso é rachadura no gelo dizem que isso é gelo de onde é que veio essa rachadura isso passo a a pergunta dizem que tem energia nuclear lá dentro já ouvi falar essa história que ele está líquido lá dentro se tem energia nuclear tem urânio se tem urânio a gente volta para esse negócio e se isso acontece pode rachar eu ainda nem peguei os dados de Europa e uma lua violenta de Júpiter também com fenômenos complicados podemos explicar também dentro disso obviamente você precisa de melhor elaboração não parei para pensar em tudo aí o que que acontece eu fiquei matutando isso durante quase um ano parei pá 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 tava tava pensando porque algumas coisas não fechavam aí li os livros vi o que vi e acabei ensinando as conclusões que vocês estão vendo aí aí eu escrevi esse artigo aí e eu fechando as coisas né eu quero prestar a homenagem aqui ao Jorge Ola que foi o meu chefe e que ele foi um cara de grande fonte de inspiração pra mim e viscou muita coisa e realmente ele faz falta quase dois anos de falecimento dele esses dois aí esse daqui é o cara que me parou lá na cozinha pra me perguntar o que que eu tava fazendo com aquele ovo e eu falei pra ele o que que tava acontecendo né e ele 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 não me falou nada meu pai é um cara muito na dele e passados alguns dias ele me aparece na porta do quarto e me pergunta ele me fala assim ele me perguntou ele disse olha eu não entendo nada do que que você tá falando eu sou apenas um engenheiro eu acho que você tem que estudar o assunto elaborar ele melhor né e de repente você tá com um troço muito legal na mão e vê se tem alguma coisa por aí que já falaram o fato é ao longo de um ano eu pesquisei eu olhei no Science Finder eu olhei na internet eu olhei aqui ninguém nunca ponderou sobre a possibilidade do urânio detonar no interior da terra pode ser que talvez o tório também ajude naquelas condições eu não sei é e é uma ideia que se ela realmente ganha frutos como disse o meu velho como ganhar frutos é uma ideia que muda a compreensão que a gente tem do nosso universo eu quero agradecer a comunidade de Campos Pagé tá pessoas com as quais eu debato aqui eu saio quase que um tapa debatendo ideias e isso e aquilo e professores tais os alunos o pessoal de apoio também porque sem essas pessoas debatendo a gente não a gente não tem um ambiente intelectual mínimo saudável pra poder escrever um troço desses porque não é não é simplesmente sentar e ficar numa sala e ir pensando você vai debater com as pessoas você tem que ter uma coisa que você precisa com a universidade a gente tem que ter um bocado de conversa sobre tudo tem que ser um ambiente de debate saudável eu busquei um monte de de citações pra ver se achava uma que se encaixava dentro disso que eu acabei de mostrar pros senhores que tem aproximadamente uma semana duas semanas que já tá em tudo contando o tempo que eu dei pras pessoas olharem aqui eu acho que essa é a que melhor mostra isso eu olhei várias olhei isso e olhei aquilo essa é a que melhor mostra eu eu acho que muita gente ainda vai parar pra pensar nisso os cuidados foram tomados pra que nenhuma tartaruga ficasse ferida ou fosse maltratada no decorrer do preparo dessa apresentação eu tomei muito cuidado tá a tartaruguinha foi virada mas foi desvirada em seguida tá certo eu tá definitivamente procurado que a terra está em cima de uma tartaruga de cabeça pra baixo né que o conceito em meio dia de volta isso é uma brincadeira eu quero aqui dar um dizer muito obrigado pras pessoas que me vieram tá certo que tiveram a paciência de me aturar de quase um pouco mais de uma hora que eu tô falando e se alguém quiser fazer perguntas por favor eu agradeço de uma oportunidade de coração eu passei uma semana sem dormir direito com a gente não pode se não fosse que eu tô falando que eu tô falando que eu tô falando que eu tô falando que eu tô falando